Curtir o paredão, desce do cavalo pra curtir o paredão Fala minha rapaziada, como é que estão todos vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo nós vamos entrevistar esse cara que vocês acabaram de assistir Hoje nesse vídeo nós vamos conhecer mais um pouco da história de Dong Boy Dono do hit Desce do Cavalo Pois é, nós vamos conhecer mais um pouco sobre ele logo após a vinheta Aqui quem fala é Emerson Você está no canal Emerson Easley Roda a vinheta e vamos ao vídeo Pois é rapaziada, devido a quarentena aí eu resolvi fazer esse modelo de vídeo aqui Que eu vou mostrar pra vocês Eu espero que vocês apoiem aí a nova ideia com o seu like Então a meta nesse vídeo aqui é de 800 likes Então como eu falei nós vamos entrevistar Dong Boy, dono do hit Desce do Cavalo Dong Boy, nós queremos saber qual é o seu nome verdadeiro A sua idade, de quem você é filho e de que cidade você é Fala aí um pouco pra gente E aí rapaziada, vamos que vamos Meu nome é Carlos Nery Rocha Hoje conhecido como Dong Boy É um nome de trabalho, apelido Também que todos me chamam Nasci no dia 22 de junho de 1992 Sou filho de Juscelé Almeida Nery E pai Carlos Simões Pereira Rocha Vim de lá de Irecê, né Nasci em Irecê, fui criado um pouquinho em Irecê Mas passei a minha vida praticamente toda aqui em Feira de Santana, Bahia Cidade onde eu moro Também sou uma mistura de Irecê com Feira de Santana Um Irecê-Ferense Muito bom, muito bom Dong, outra coisa que nós queremos saber Como foi a sua infância? Foi uma infância assim Que todas as fases eu segui tudo direitinho Quando eu era criança eu brincava muito Jogava muita gude, jogava muita bola Gostava de jogo de botão Aí fui crescendo, mas pra pré-adolescência Ver aquele gosto das coisas, internet, videogame, essas coisas Também eu acho que todo adolescente teve isso Só que na minha adolescência eu gostava muito de futebol Tendo uma escolinha Vou até contar essa história pra vocês Aí né, eu comecei a fazer uma aula de violão Comecei a fazer uma aula de violão E minha avó não me queria me colocar no futebol Eu falei, não, eu quero futebol Não, me bata nada no violão e tal Aí eu peguei e falei, não, vamos tomar essa aula de violão Aí foi o que eu fiz No primeiro mês eu fui Tudo bonitinho Aprendi as notas maiores Todinha as menores Aí eu conviei a avó em casa No segundo mês já comecei a não ir Pegava o dinheiro Oh meu Deus, Deus me perda Eu pegava o dinheiro e jogava videogame Mas quando chegava em casa Eu botava lá na internet Quando ia ver eu tava tocando as músicas Que eram as músicas da igreja lá que minha avó gostava E o menino tava aprendendo mesmo Se passou um mês, se passou dois No terceiro mês, rapaz Professor não meia Tô de ligar pra minha avó Procurar saber o que é que tava acontecendo E eu morava com minha avó, né Nessa época Aí quando ligou eu falei Rapaz, Carlos não tá vindo mais aqui pra escola O que foi, ele desistiu Aí minha avó chegou e falou Não, ele tá indo Pois ele não tá vindo não Aqui ele não apareceu já tem quase três meses Eu nunca levo uma surra tão gostosa na minha vida Mas isso daí Minha avó depois perguntou Meu filho, vem aqui, como é que tu tava conseguindo tocar as músicas Eu falei Ô meu amor A senhora botou a internet pra me ar Então já que tem internet Não precisa de dinheiro de ela não Aí eu pedi pra me colocar numa escola de futebol Joguei de futebol Mas minha infância resumindo foi isso aí, velho Foi isso aí Muito bom, muito bom Cara, outra coisa que nós queremos saber Todo mundo que começa na música Todo mundo que tá no sucesso hoje Sempre se inspirou em alguém Pra iniciar aí a sua jornada E você, se inspirou em alguém? Fala pra gente aí que nós queremos saber também A minha maior inspiração na música É um cara que eu acho a história dele também muito massa E hoje ele tá lá em cima Fora que eu admiro muito ele também O trabalho que ele canta Também toca instrumento Guitarrista também Que eu também gosto bastante disso também Viajo muito Já fui enxujo dele Já que achei excepcional É o Gustavo Lima É o embaixador É quem me inspira bastante Vejo sempre as lives nesse momento Que tá tendo muita live Vejo as lives Vejo acompanhando também O trabalho musical dele O trabalho dele como cantor Poxa velho Até como pessoa Você vê que é um ser humano Dez É esse cara Eu sou fã 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 É o Gustavo Lima O embaixador Muito bom cara Muito bom Gustavo Lima Canta demais Outra coisa aí Que nós queremos saber Qual era o seu maior sonho na infância O que você queria realizar E você já realizou hoje em dia E gente Se você já está gostando desse vídeo Não se esqueça aí De deixar o seu like E deixar o seu comentário também O que é que vocês estão achando aí Da história de Dong Boy Então Dong Responde pra gente aí Que nós queremos saber Velho meu sonho Nem era assim Aquela coisa imensa Aquela coisa Mas eu tinha Dentro de mim Eu tinha um sonho A vontade de fazer Um clipe né Um clipe profissional Bem produzido Pra colocar no Youtube E graças a Deus Eu tive essa oportunidade Que foi o clipe da música Desce do Cavalo Hoje já tem na cocheira Tem jogando os pianos Tem outros clipes já Mas o primeiro mesmo Que foi o do Desce do Cavalo Que pra mim Foi uma realização Do meu sonho ali Ainda mais em saber Que já bateu Mais de um milhão De visualizações Já também Pra dois milhões já E graças a Deus O povo gostou Ficou muito lindo Muito top Essa foi minha realização Assim entre aço O meu sonho Naquele momento Hoje eu tenho Tenho vários outros sonhos Que se Deus quiser Vai se realizar sim Só é ter perseverança E fé em Deus Que vai dar tudo certo E Dong Outra coisa também Que eu tinha curiosidade De lhe perguntar E estou lhe perguntando Nesse exato momento O que lhe deixa Mais feliz hoje Depois do sucesso Porque nós sabemos Que sua música Já foi regravada Por diversos artistas Bastante conhecidos No Brasil Como o Chão de Avião Saia Rodada Os Barões da Pisadinha Entre outros Então fala pra gente O que te deixa Mais feliz Na atualidade O que me deixa Ainda mais feliz Assim É o fato De você Quando Eu tinha Minha adolescência Minha pré-adolescência Ali Meu fundo musical Meu fundo musical Na época Era Saia Rodada Gostava muito Cavaleiros do Forró Essa galera do Forró Assim Eu nunca nem sonhava Em tocar E você ver Essa música A sua música Sendo tocada Por esses grandes artistas Eles Lhe marcando Falando Seu nome Lá no CD Isso daí É muito gratificante Mesmo Isso daí Só tem que agradecer Muito a Deus Os parceiros Também Wesley Safadão Saia Rodada Chão de Avião Galera do Forró Toda colocou Aí no repertório Barões da Pisadinha Faz muito sucesso Também com a música Graças a Deus Uma música Que vem rendendo 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 demais Mesmo Essa desce do cavalo Até hoje Meu irmão Nunca vi uma música Pra não sair Do repertório Do povo não Já vamos fazer Eu tenho uns 3 anos De música já Praticamente E a música Continua no repertório Da galera Isso é muito gratificante Muito bom Dono Você está de parabéns Eu só queria Lhe agradecer Mesmo de coração Por você ter cedido Essa entrevista Pra gente aqui Do canal Emerson Weasley E de qualquer maneira Você confiar também Em nosso trabalho Fala aí um pouco Também do canal Emerson Weasley Porque também Nós queremos saber O que você acha Do canal Fala um pouco Pra gente aí Vou mandar também Um abração Pra meu parceiro Emerson Weasley Esse canal que é top Eu já venho acompanhando Já de um bom tempo Não deu certo Na minha ida Lá pra São Paulo Pra gente fazer Essa entrevista Mas Pra tudo se dar um jeito E conseguimos fazer Hoje aí Obrigadão Se inscreve no canal No canal do parceiro Emerson Weasley Que é sucesso Quer poder também Dar uma passadinha Lá no canal Do Dong Boy Pra ficar por dentro Das novidades Música nova Clipes e tal Etc É só seguir lá Se inscrever Dong Boy Oficial Viu? Tamo junto Abração Nossa cara Muito obrigado Muito obrigado Por você acompanhar O nosso canal Eu que fico Muito aleve Saber que A gente estamos Fazendo um trabalho Aqui com responsabilidade E que vocês aí Não só o Dong Vocês também Que assistem meu canal Aqui constantemente Estão gostando Dos conteúdos Que eu estou Trazendo aqui Bom gente O vídeo vai ficando Por aqui Muito bom mesmo Essa entrevista Gostei de fazer Essa entrevista Com o Dong Boy Foi a primeira entrevista Que eu fiz no canal Aí Desse modelo Se você gostou Desse modelo De vídeo Deixe seu comentário Porque assim Eu posso estar trazendo Mais aqui Pra vocês Com outros cantores E eu vou trazer Aqui uma novidade Pra vocês Em breve Vai ter um super vídeo Aqui Uma super produção Falando um pouco Da arrochadeira Com entrevista Com diversos cantores Aí que vocês Talvez conheçam Então vai vir Muito top Então Dong Muito obrigado Que Deus te abençoe E muito E muito sucesso Pra você Tamo junto